Olha só, ele é um advogado, certo? Tem um partido político, para a gente não polemizar, não vai dizer nome no meu caso, tem uma ação no Supremo questionando a questão de jogos de azar. É uma contravenção hoje em dia. O partido, ao questionar a questão da contravenção, ele quer legalizar o jogo no Brasil. E o nosso ministro, nosso advogado, partiu para apresentar a sua posição, que é a posição do governo, em última análise, mas nada imposto da minha parte, nessa questão. E o questão mais importante, que ele mais levou em conta lá, junto ao Supremo, é que se tiver que deixar de ser contravenção, que seja feito, cadê o Vitor Lugo? Está mais aqui não, né? Que seja feito pela Câmara e pelo Senado, que elegido somos nós. Nós não consideramos justos, que o judiciário elegisse essa questão. Bem como ele, há pouco tempo, ele foi muito elogiado, defendeu uma posição que não é... É do governo, por coincidência, mas é uma questão de direito, quando o Supremo está em votação 24 a 0, eles querem tipificar a homofobia como se racismo fosse. Ou seja, o Supremo estaria ressuscitando aquele famigerado PNC 122. A questão da homofobia, que o pessoal lembra muito bem, como foi tratado no passado, e o parlamento decidiu que, ao não legisar, estava legisando. Porque não tomar posição no assunto também faz parte do parlamento. É isso daí. Então, André, por favor, fale a questão do jogo de azar no Brasil, que você tomou sua posição em nome do governo junto ao Supremo Tribunal Federal no dia de hoje. Obrigado, presidente. Essa é uma questão importante, social, que afeta o dia a dia da sua vida, em vários sentidos. Primeiro, o jogo de azar é uma porta de entrada para lavagem de dinheiro, atividades ilícitas, ocultação do patrimônio ilícito. Então, tem esse aspecto relacionado ao crime. Um outro aspecto importante, social, gera o vício. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que se apegaram ao vício, perderam seu patrimônio, deixaram sua família na miséria, sem seu filho poder estudar adequadamente, levar dinheiro para casa, com comida, com educação. Então, nós não podemos aceitar que o jogo de azar venha a ser lícito. E foi isso que nós nos opusemos no Supremo Tribunal, defendendo que há uma ilegalidade no jogo de azar. Defendemos isso, vamos continuar defendendo, mas ainda que houvesse alguma possibilidade de discussão do assunto, caberia, como disse o presidente, ao Congresso Nacional. Então, presidente, seguimos firme nessa defesa perante o Supremo quanto à ilicitude, à ilegalidade do jogo de azar.